E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ C4, colecionador de xereca, tá?